A maior retaliação do Congresso Nacional aos abusos do Supremo Tribunal Federal. Pois é, meus amigos, parece que finalmente nós vamos ter uma medida mais enérgica contra toda a perseguição, contra você rasgar na Constituição o devido processo legal, o direito de defesa, todos os abusos do Supremo que a gente já conhece muito bem, o de legislar no lugar do Congresso Nacional, o de querer governar no lugar do Palácio do Planalto, se bem que hoje em dia parece uma parceria, uma dobradinha entre Palácio do Planalto e Congresso Nacional. Aliás, esse é um ponto que eu preciso esclarecer, porque tem muita gente que não está entendendo a diferença entre emenda impositiva, orçamento secreto e como tudo isso beneficia o bolso do Lula. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, lembrando que nós estamos em período eleitoral. Se você quer conhecer os meus candidatos à vereadora, eu estou com um site aqui, vê qual que é o meu candidato aí na sua cidade e vamos fortalecer esse nosso projeto de 20, de 30 anos de transformar o Brasil num país sério. Bom, o primeiro ponto que eu quero reforçar para vocês é o seguinte, houve a decisão que jurou crise com o Congresso Nacional, por quê? Porque mexeu no dinheiro, mexeu nas emendas parlamentares, aí o Centrão fica desesperado, porque emenda parlamentar é o único meio que o Centrão tem para se eleger, diferente de mim. Sou um deputado de oposição, sou um deputado independente, não preciso de emenda para me eleger, eu preciso do meu trabalho, preciso mostrar relatórios, projetos aprovados, preciso mostrar que estou barrando projetos do governo, que estou fiscalizando ministros, que estou convocando ministros. Todo esse trabalho o deputado do Centrão não precisa fazer, basta ele levar recursos, né, de Brasília, da União, geralmente pagos pelos estados mais pagadores, no meu caso, que eu represento, é o maior pagador de todos, que é o estado de São Paulo, e leva suas obras para os seus redutos eleitorais. Muito bem, a grande questão é que foram tomadas duas decisões diferentes aí. Uma decisão acabou com o orçamento secreto, a mesma coisa que acontecia no governo Bolsonaro, continuou acontecendo no governo Lula, e só agora o Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento das emendas via orçamento secreto. O que é orçamento secreto? Eu não sei qual foi o deputado que mandou essa emenda, eu não sei qual que é o valor dessa emenda, eu não sei qual perfeito, qual governador, qual instituição de saúde, qual escola recebeu essa emenda, eu não sei quais foram os critérios adotados para a distribuição dessa emenda. Isso é orçamento secreto, é um instrumento que o governo tem para comprar deputado, para votar junto com o governo, né, e o deputado sequer precisa se expor, sequer precisa mostrar que está sendo vendido, que está vendendo seus votos para o governo, porque o orçamento é secreto, isso é uma coisa. A outra coisa é o orçamento impositivo, é a emenda impositiva individual. A emenda impositiva individual, ela é transparente, você sabe qual deputado mandou, você sabe quanto mandou, você sabe para onde mandou, você sabe qual será a ação executada, se vai ser saúde, educação, segurança. Essas emendas impositivas individuais têm uma característica fundamental, ela é paga exatamente no mesmo valor para deputados do governo e deputados da oposição. Ou seja, mesmo eu discursando contra o Lula, eu votando contra o Lula, ainda assim eu posso trazer de volta dinheiro que foi assaltado do Estado de São Paulo, de volta para o Estado de São Paulo, para poder atender uma UBS, uma UPA, uma obra no hospital. Eu ajudo o Hospital das Clínicas da Unicamp, o Hospital de Base de São José do Ripleto, estamos construindo hospital, que seria o Hospital do Idoso, agora vai ser o Hospital Geral, na Vila Luzita, em Santo André, ajudando a Santa Casa de São Bernardo do Campo. E por aí vai, várias iniciativas, construção de fazenda solar na cidade de Cruzeiro, muitas iniciativas de retornar o dinheiro do Estado de São Paulo para o Estado de São Paulo. Pois muito bem, tanto o orçamento secreto foi suspenso, como as emendas parlamentares individuais. E aí você pode falar, pô, por que que é ruim suspender o orçamento secreto? Ótimo, maravilhoso, tem que acabar com o orçamento secreto, é ilegal, é inconstitucional, a decisão do Supremo está certa nisso aí, é um dos poucos momentos que o Supremo acertou. Agora, emenda impositiva individual é transparente, entra no meu site aí na Câmara dos Deputados, agora você vai ver centavo a centavo onde eu mandei meu dinheiro, tudo dentro da lei, tudo dentro da Constituição, princípio da publicidade, princípio da moralidade, princípio da impessoalidade, todos estão presentes. E qual que é a consequência disso? Se o Supremo suspende o pagamento das emendas impositivas, só vai receber esse dinheiro das emendas impositivas, vai para algum lugar, vai para alguma outra emenda. Se deputados de oposição vão parar de receber as emendas impositivas, esse dinheiro agora vai ser negociado pelo Lula com emenda de Ministério, que é ele que libera para deputado que vota junto com ele. Vocês estão entendendo o perigo do que eu estou falando? Você está retirando emendas de deputados independentes de oposição que podem falar o que quer que seja, que o governo é obrigado a pagar as emendas deles, para passar tudo para o balcão de negócios do Lula. Se hoje o Lula tem maioria no Congresso Nacional para aprovar boa parte das medidas importantes para o governo, ele não tem maioria para aprovar todas as medidas importantes do governo. Não à toa, a gente aprovou um dos projetos de minha autoria, com vários outros autores e o relator, nosso secretário Guilherme de Ritchie, que vem fazendo um excelente trabalho. Nós aprovamos esse projeto, o governo não teve maioria para barrar, e derrubamos o veto porque o governo não teve maioria para barrar. Se esse dinheiro de emenda impositiva, que é paga para deputado de oposição, fosse utilizado para negociar voto com a hora base do governo, nós não teríamos aprovado o Saidinha. Vocês estão entendendo a gravidade do caso? O governo Lula vai ter maioria para fazer o que quiser. Hoje ele ainda perde 20, 30% das votações. Acabou isso aí, vai perder o quê? 10%, vai vencer 90% das votações, tá? E qual que é a medida mais forte em retaliação aos abusos do Supremo Tribunal Federal que está sendo tomado pela Câmara dos Deputados agora? O presidente Arthur Lira liberou para análise da Comissão de Constituição e Justiça uma PEC que dá a palavra final para a interpretação de leis para o Congresso Nacional. É menos genérico e mais específico do que isso que eu acabei de falar, mas eu vou explicar para vocês. Vamos lá. O presidente da Câmara enviou à CCJ uma PEC que autoriza o Congresso a suspender qualquer decisão do Supremo, caso considere que a medida avançou a função jurisdicional da Corte. Jurisdição vem do latim iuris de sere, o direito de dizer o direito, ou seja, de ditar as regras, de interpretar as regras, de dizer como as regras vão ser interpretadas. Apresentado em julho desse ano com apoio de 178 deputados, a proposta diz que a derrubada de uma decisão precisará ser aprovada com votos de dois terços dos membros da Câmara, 342, quórum de impeachment, e do Senado, 54. Então vamos lá. O Supremo tomou uma decisão que extrapolou a sua função com um quórum de muitos deputados, 342 deputados, um quórum superior até do que para aprovar PEC, os deputados vão poder derrubar essa decisão do Supremo, coisa que hoje é inconstitucional. Mas mais do que isso, o texto também prevê que se o Congresso aprovar a derrubada, a decisão tomada pelo Supremo fica suspensa por até 4 anos. Depois desse período, a Corte pode retomar a validade da medida desde que reúna ao menos 9 dos 11 ministros, ou seja, uma maioria qualificadíssima. Então, dois baques pesadíssimos para o Supremo Tribunal Federal. Um, poder ter suas decisões derrubadas, coisa que nunca aconteceu antes na história que eu me lembro do Brasil, pelo menos a Nova República jamais aconteceu. Segundo, mesmo depois da decisão tendo sido derrubada, se o Supremo quiser revisitar o tema para mudar de interpretação, ele vai precisar de 9 dos 11 ministros. E veja, não é fácil no Supremo Tribunal Federal você conseguir acordo de 9 dentre 11 ministros. Então, gente, é importante esclarecer esse vídeo, porque a imprensa não é nem má-fé, tá? Nesse caso específico, tem muita má-fé da imprensa, tem muita manipulação, tem muita assessoria de imprensa em favor do governo. Mas nesse caso específico, é simplesmente desconhecimento, ignorância jurídica e sobre processo legislativo. Então a imprensa nem sabe como noticiar isso direito, porque nem entende o que está acontecendo. Então é importante a gente separar as coisas, porque do jeito que a imprensa está colocando de maneira mentirosa e canalha, faz parecer que os deputados da oposição estão a favor do orçamento secreto. Mas peraí, deputado de oposição não recebe orçamento secreto? Quem recebe orçamento secreto é quem é da base do governo, porque o orçamento secreto existe para pagar deputado que é da base. Por que o Lula vai pagar emenda, que não é obrigatória, que não é impositiva, para deputado que é da oposição? Isso não faz sentido. Mas a assessoria de imprensa do governo quer fazer estabelecer, quer fazer prevalecer essa narrativa. Aqui não. Aqui a gente não vai deixar. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. Se você também quer fazer parte do vídeo.